Eu quero mergulhar Nos rios do Espírito Entrar na dimensão Do sobrenatural E onde esses rios me levarem Eu irei E cada vez mais fundo eu Mergulharei E aquilo que se fez deserto em mim Florescerá E a terra seca em mim se faz Manancial Os poços e os vales Dentro do meu coração Cheios de águas privas Para sempre serão A cura logo vem Não há como impedir Os rios do Espírito Estão passando por aqui A nuvem da unção A nuvem da unção Repousa sobre nós É hoje o dia de romper Não há como impedir Hoje é dia de romper Hoje é dia de romper Eu recebo a unção de Deus Hoje é dia de romper Eu recebo a unção de Deus Unção de Deus Unção de Deus Eu sinto, Senhor O mover das Tuas águas Que purificam e cura Senhor, eu quero sim mergulhar Mergulhar lá no fundo dos Teus rios Oh, onde esses rios me levarei Eu irei E cada vez mais fundo eu mergulharei E aquilo que se fez deserta em mim florescerá E a terra seca em mim se faz Manancial E posso os rios falis Dentro do meu coração Oh, cheio de águas vivas Para sempre serão A cura logo vem A cura logo vem Não há como impedir Os rios do Espírito estão passando por aqui A nuvem da unção A nuvem da unção repousa sobre nós É hoje o dia de romper Não há como impedir Hoje é dia de romper Eu recebo a unção de Deus Hoje é dia de romper Hoje é dia de romper Eu recebo a unção de Deus A cura logo vem A cura logo vem Hoje é dia de romper Hoje é dia de romper Hoje é dia de romper Eu recebo a unção de Deus Hoje é dia de você A unção de Deus A unção de Deus Eu recebo a unção de Deus A unção de Deus Eu sinto a unção de Deus A unção de Deus A unção de Deus Obrigado Bye, saludo